Meu nome é Geraldo Araújo, eu sou professor na Casa dos Quadrinhos de História e Fundamentos de Animação e Animação Prática, que compõe um curso de animação da Casa dos Quadrinhos. Bom, meu interesse por desenho animado começa, assim, desde muito novo, né? Desde que eu era uma criança eu já gostava de desenhos animados e tal. Eu cresci ali nos anos 80, que a gente tinha bastante animações sendo exibidas na televisão, nos programas infantis aí famosos dos anos 80 e tal. Nessa época eu lembro bastante de Galaxy Ranger. Thundercats com uma abertura fantástica. A gente tinha Silverhawks. Tinha Tartarugas Ninjas, que era outra animação que eu gostava bastante e tal. Niki-Niki, não pode esquecer também dessas animações. Tinha outras animações com uma pegada um pouco mais cartoon, né? Eu gosto bastante de lembrar de Spiff Erfords, que era uma animação francesa aí do final dos anos 80, início dos anos 90 e tal. E eu também gostava muito de histórias em quadrinhos, né? Eu gostava bastante de animação, bem mais de animação do que quadrinhos. Mas por volta de 92, 93, mais ou menos, assim, eu tomei conhecimento dos X-Men, né? Aquela animação clássica dos X-Men dos anos 90. Aquela equipe azul, né? Era basicamente a equipe azul do Jim Liddick. E nesse período eu comecei a consumir bastante histórias em quadrinhos também. Então, assim, meus personagens de quadrinhos favoritos sempre foram os X-Men, continuam sendo. E ao longo dos anos eu continuei fazendo essa dobradinha aí entre animação e histórias em quadrinhos. Até que, chegando ali por volta de 17, 18 anos, eu comecei a pensar em fazer um curso superior, uma faculdade e tal. E nesse período eu não conseguia ver uma outra faculdade, um outro curso que não fosse de cinema de animação. Foi quando eu comecei a estudar animação, né? Na UFMG. No mesmo período, um pouco mais à frente, eu comecei a estudar na Casa dos Quadrinhos, um curso de aerografia. Foi um período bem interessante porque eu conheci um professor, o Edmilson Cotrim, que havia ilustrado um livro que eu estudei na sexta série. Então, assim, pra mim foi bem curioso isso na época. E nesse mesmo período também, mais à frente, eu estava concluindo a faculdade quando eu recebi um convite pra trabalhar no Big Jack Studio. Atualmente o nome é Ghost Jack e a sede do Big Jack Studio ficava exatamente na Casa dos Quadrinhos, né? Era um ambiente bastante produtivo, assim. A gente tinha uma galera muito talentosa e muitos eram ex-alunos da própria escola, né? Nesse período a gente trabalhava com animação, cartilhas, então eu trabalhei com animador, trabalhei com ilustrador, diretor de animação. A gente fazia meio que um pouco de tudo ali dentro. E a galera bastante unida e capacitada também. Fiz bastante publicidade, comerciais, criação de personagens, storyboards. E nesse período a gente vai ganhando bastante experiência, né? Bastante aprendizado ali com o pessoal. E mais à frente, em 2011, mais ou menos, surgiu essa oportunidade pra dar aula na facada dos quadrinhos. Na disciplina de Histórias e Fundamentos da Animação. Que é a disciplina que eu ministro até hoje. Bom, ao lecionar, eu revi conceitos e técnicas absorvidos nos tempos de estudante. Por vezes, revisitando-os por novos ângulos. Muitas vezes, essa troca de professor e aluno traz benefícios pra ambos. A gente é levado a repensar o seu processo criativo. Porque cada aluno tem suas características, sua história, sua bagagem. E a gente vai tentando criar meios pra poder instigar e incentivar a criação do próprio aluno. E a causa dos quadrinhos ao longo dos anos, ela se firma como uma instituição formadora de artistas visuais. Ambiente inspirador, professores experientes. Ao longo dos anos, sempre escuto de alunos, de ex-alunos. O quanto o tempo passado na escola revolucionou seu olhar e sua própria arte. Bom, minhas influências dentro da animação, assim... Eu gosto bastante das animações da DreamWorks. Eu assisto bastante a animação japonesa. Usando pezuka. Vários outros animadores que a gente vai conhecendo ao longo dos anos. Hayao Miyazaki é um deles também. Nos quadrinhos, eu gosto bastante do traço do Jin Lee, de Oi Madureira. Dessa galera aí, mais no final dos anos 90. Que tem um trabalho mais estilizado. Em animações, assim... Tem uma animação que me marcou bastante, que é a Nova Onda do Imperador. Gostei bastante dessa animação no período que assisti. Gosto muito das animações do traço do Bruce Timm. De Liga da Justiça Ilimitada. E várias animações com essa pegada. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo de hoje. E venham nos visitar aqui na Casa dos Quadrinhos. Abração para todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto